Eu sou um rapazinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o giro é mesmo assim Sou o Cuca, Cuca, Cuca Sou o Cuca Sou eu! Agora temos rios, não é? Podemos fazer montes de rios Ruca, Luís Tens de te preparar, Luís Os teus pais estão aqui para te levar Mas estamos a brincar Estamos a fazer rios Eu sei, mas está na hora de irmos a casa da avó Mas eu quero ficar a brincar com o Luís, mamã Lamento, Ruca Mas agora temos mesmo de ir Tenho de levar a Rosita ao médico para um exame geral E tu vais visitar a avó O Ruca ficou muito triste Por não poder ficar a brincar com o Luís Olá, Ruca Olá, avó Ele ainda estava a pensar que gostava mais de ter ficado a brincar com o Luís Queres ir brincar lá para fora? Há alguma coisa que te estaborrecer? Queria ficar em casa a brincar com o Luís Gostas muito de brincar com o Luís, não é? Ele é meu amigo Há mais alguma coisa que gostasses de fazer? Já sei! Ontem eu trouxe um livro da biblioteca Podemos lê-lo juntos Está bem A princípio, o Ruca não estava muito interessado no livro Não era tão divertido como brincar com o Luís Mas ele não tardou a achar o livro mais interessante Era acerca de um festival de palhaços O Ruca gostou tanto do livro que esqueceu a brincadeira com o Luís Gosto do livro da festa dos palhaços, avó Gostas? Porquê é que não fazemos uma festa de palhaços para nós aqui mesmo? Mas onde é que arranjamos os palhaços? Fazemos palhaços fantoche Ele adorava fazer coisas com a avó Olá, menina avó Primeiro colaram lã cor de laranja no fundo de um saco Para fazer o cabelo do palhaço E o Ruca teve logo ideias Vou pintar este palhaço com pintinhas verdes E o outro com pintinhas vermelhas E enquanto o Ruca pintava os palhaços A avó começou a fazer um teatrinho de fantoches A partir de uma grande caixa de cartão Que divertido! Também podemos fazer um palhaço cão Olá, avó O meu nome é Bernabé O palhaço Ei, Ruca, já voltamos Olá O meu nome é Bernabé Não consigo encontrar o meu cão Algum de vocês viu o meu cão? Cãozinho Vem cá, cãozinho Cãozinho Muito bem, Luís Bravo, bravo Amanhã podes brincar o dia todo com o Luís Boa! Podemos brincar com os palhaços Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá